Essa história de superação, tenho algumas perguntas para você responder rapidamente. O que você faria se perdesse os dois braços? E se depois de perder os dois braços, você fosse o responsável por todas as tarefas e por cuidar de outra pessoa? Você deve estar pensando, meu Deus que situação difícil, eu não conseguiria viver assim. Pois bem, é nesse cenário que a nossa história se desenrola. No interior da China, Shen Shenying, de 48 anos, perdeu os braços depois de sofrer um choque elétrico com 7 anos de idade. Aos 14 anos, mesmo sem os braços, ele começou a trabalhar na fazenda da família. Quando tinha 20 anos, seu pai morreu. Shen e sua mãe ficaram sozinhos, sem ajuda de ninguém. Para piorar, a sua mãe ficou gravemente doente. Não havia ninguém para ajudar com as tarefas domésticas, desde que sua mãe ficou paralisada sem condições de levantar da cama. O chinês chegou a ouvir de algumas pessoas que fosse pedir ajuda ou esmolas. No entanto, a resposta foi surpreendente. Diante disso, ele foi forçado a aprender a fazer tudo com os pés, até mesmo cozinhar. Shenying disse que não tinha braços, mas que tinha bons pés. E que não queria conseguir dinheiro dessa maneira, pedindo esmolas. Mesmo tendo só os pés para realizar tarefas e cuidar de sua mãe doente, Shen não se deu por vencido. Ele utiliza o resto do seu corpo para compensar sua falta de braços. Nem sempre as coisas dão certo. Resultado disso é uma cicatriz em seu pé, que surgiu da primeira vez que tentou usar uma faca. Mesmo assim, ele não desistiu. Shen cuida de sua mãe de 91 anos de idade em tempo integral, alimentando-a usando uma colher entre os dentes. Algumas atividades que ele faz são de deixar qualquer pessoa, em condições ditas normais, de boca aberta. Como cuidar de sua casa e da fazenda. Os invernos são difíceis para Shen, pois ele tem dificuldade para colocar meias. E por causa das baixíssimas temperaturas do interior da China, sofre com queimaduras de frio nos pés. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma